Gente, eu estava aqui a iniciar o Fortnite, está aqui The Epic Gale, e depois não deu, está aqui o... o que eu graficou é a Tubecatcher, está aqui a Tubecatcher, só que aqui o bugou, o Fortnite não deu, então eu fui para o VRChat, aquele sitio onde há o Gun The Knuckles, e quando eu fui para lá, aquilo bugou, o Fortnite bugou, e o VRChat bugaram o meu PC, estão aqui a ver, eu estou a tentar, aqui o rato, não sai daqui, isto abriu umas opções, eu já desligou isto aqui, desligou-se tudo, não sei o que é que eu quero fazer aqui, oh, estou-se desligando e acendendo, eu não sei o que é que vou fazer aqui, eu vou tentar pôr o Ctrl Alt Delete, mas vou tentar acender esta poeira, isto aqui, e não vai no End, vai no Light, Light foi no Light, Ctrl Alt Delete, bloquear os dois de tarefas terminação este video eu não sei se vai sair mesmo não vai, certeza que não vai sair pelo menos no pc não sai já o video homem porque é que fiz este texto man man porque é que me fez isto what isto é para ver entre youtubers que dizem o meu pessoal é um dos melhores até eu estou a pôr a palanca ok vamos iniciar novamente e um dois três e bem vindo diz que me dá deu ok um pouco tudo o rato rato já está bom ok isto é comum é assim o fortnite oh protege a sua privacidade online aviso aviso eu vou fazer isto muitos youtubers dizem ah o fortnite é bem fixe não vou fazer não blá 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 o fortnite ele dizem às vezes bem perigoso e digo que uma coisa é certa se acontecer alguma coisa de errado com o vosso pc vão ser para o controlador o controlador do delete termine a ação e se a determinar a ação não der vem aqui vem aqui um teste quadradinhos aqui e ao sistema dispositivos temos tudo há pouco só que o vídeo parou vem aqui é o sistema definições talala sistema tem aqui tudo tem aqui tudo não sei sim aplicações aqui tem tudo tudo mesmo eu vou-me focar aqui mais às vezes nos problemas daqui de CSGO Dp games que é o fortnite freddy fnaf freddy 13 de game e VR set e este aqui não sei o que é e xbox sempre há algum problema não sejam burros em gastar dinheiro com isso façam só vão só ler aquelas cenas e para vocês não se estragarem a máquina vão tentem sempre arranjar códigos no google de para editar o vosso pc dos vírus que as vezes tem o que acontece com o fortnite de vírus acontece com qualquer pc e há algum jogo qualquer é e e e